O que é isso? O que é isso? Use esse kit médico! Obrigado, pai. Os inimigos atacaram primeiro. O que é isso? Meio. O kit médico para vocês. Acabaram com eles. Está tudo fugido. Nos ajudem. Toma! Kit médico para você! Olhos abertos! Olhos abertos! Olhos abertos! Vamos lá! Quase lá. Precisamos nos esforçar mais. Vamos lá! 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 Vamos lá!